Mas o que falta pra mim hoje é um vendedor de show. Um vendedor de show? Eu não tenho um vendedor de show. Certo, cara? Quem vende meu show é eu e meu irmão. Cara... E aqui em São Paulo, quando eu venho, quem me traz é o Locutor Produções em parceria com a Rádio Imprensa. Eu comecei, né, porque eu tava lá no Projeto do Venda, eu vim através do Patrick Moral, né? Aí depois da pandemia, eu me desliguei do grupo, aí também me desliguei do Patrick, né? E aí o Locutor Produções, eu achava do meu trabalho, a gente conversou, conversamos com a Matilde também, ficou tudo resolvido e a gente tá vindo já vários turnês através deles. Mas assim, no Nordeste, quem vende meu show é eu e meu irmão. Então assim, meu campo é limitado, porque eu só tenho conhecimento no estado do Ceará, no Sertão Central e Vale do Jaguaribe, que é uma região que me insegura há muito tempo já. Eu tenho também o Alto Oeste Ponte Guar, Rio Grande do Norte, que faz divisa com o Ceará. Tenho umas duas ou três cidades no estado do Piauí e São Paulo. Paraíba também tem algumas cidades que a gente toca. Então assim, com o projeto que eu tenho, o show que eu tenho, porque assim... Então assim, com o projeto que eu tenho, 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 eu